Um dos gêneros bastante conhecidos no mundo inteiro é fantasia. Este gênero usa geralmente fenômenos sobrenaturais, mágicos e outros como um elemento principal da história. Conheça alguns dos melhores dramas de fantasia aqui no Aigon. Uma história sobrenatural se inicia em My Dream. Runway é um garoto simples que após a morte de seu pai no passado, acaba tendo diversos pesadelos. No entanto, após o apanhador de sonhos de seu pai que foi colocado posto da sua cama, seus pesadelos se tornaram bons sonhos. E em meio a estes sonhos, ele acaba conhecendo P-Dream. O jovem terá que lidar com acontecimentos em seus sonhos e na vida real. O Dorama possui 12 episódios e foi lançado em outubro de 2018 pela Line TV. 15 anos atrás de um Dorama Signal, uma menina foi sequestrada e tempos depois foi encontrada morta. Os detetives Oyama Takeshi, junto com Iwata Kazuo, investigam o caso. No entanto, o culpado não foi encontrado. 15 anos depois, Kento é policial e encontra um walkie-talkie que lhe permite entrar em contato com o passado de Takeshi. E ele seguirá uma jornada para descobrir este misterioso caso. Por si, 10 episódios e foi lançado pela emissora TV Full. Os guardas imperiais da dinastia Ming, acidentalmente, vão parar no século XXI, no Dorama A Travessia do Herói. E quando tentavam se adaptar à vida dos tempos modernos, tendo que resolver o mistério do tesouro perdido. A série marca a estreia de Jirouan na produção, além de também estrelar a série e cantar a trilha sonora. O Dorama conta com 28 episódios e foi lançado em 2015 pela CTV. Fantasia do Gelo mostra que depois de 100 anos após a guerra entre o reino do Gelo e do Fogo, o príncipe Kassuor e seu irmão mais novo são os únicos herdeiros reais sobreviventes. E ele terá que assumir o poder da tribo do Gelo. Mas a única coisa que ele deseja é liberdade para poder ficar com seu amor, Lilou. Porém, infelizmente, seu amor é uma plebeia e ambos não podem ficar juntos. Uma reviravolta ocorre com Kassuor, quando sua amada e seu irmão são sequestrados e ele terá que governar seu reino em meio a uma possível guerra. O Dorama foi dirigido pela Hunan TV e possui 62 episódios e foi lançado em 2016. Em A Garota Que Vê Cheiros, duas pessoas terão uma conexão que irão trabalhar juntos para solucionar um caso. Choi Moon-Ka perdeu a irmã em um terrível crime e ele se torna um policial para tentar encontrar o criminoso. Ele conhece Oi-Thorin, uma sobrevivente do mesmo ataque do criminoso. Desde então, ela adquiriu uma estranha habilidade de visualizar odores. Ambos irão trabalhar juntos para encontrar o assassino do Código de Barras. O Koi-Drama é de 2015 e foi lançado pela SBS e tem 16 episódios. E se você está gostando do nosso vídeo, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal para você ficar sempre por dentro das novidades e curiosidades do mundo dos doramas. Em Frank Style Love, o Dr. Frank finalmente cria um monstro feio mas bondoso. Nunca envelhece e morre, com um corpo perigoso que guarda um segredo. Por isso, ele não é capaz de viver ao lado de humanos. Desaparece e 100 anos depois, em 2017, o monstro continua vivendo no Japão, escondendo-se no meio da floresta e ele vive uma vida tranquila e solitária. Até que um dia, o monstro se apaixona por uma humana. É um amor que não dá frutos, pois o seu corpo guarda um segredo que o impede de tocar em qualquer ser humano. Esta história é sobre um monstro triste que mostra aos humanos um amor que nunca conheceram antes. Aproveita o máximo de suas vidas e momentos amargos e doces. O J-Drama é de 2017, pela NTV, e contém 10 episódios. Em Uma Namorada Incrível, ele esteve no planeta por 500 anos e teve um sono profundo nos últimos anos. A atriz, J-C, acidentamente desperta uma pessoa idosa em um acidente de trânsito. Os idosos não têm aonde ir e são obrigados a morar com ela em um apartamento formal. Mas ficam chocados ao descobrir que o destino deles estão emaranhados por séculos de conspiração. Este dorama chinês é de 2014 e tem 28 episódios. Está Estreinai, Mei, de 12 anos, crescer com os avós nas montanhas. Mas agora mora com seus pais na cidade e eles brigam constantemente. E é ignorado em casa. Mei se fecha no seu próprio mundo de imaginação. Um dia, Mei conhece o estudante Yi, que foi transferido. Ambos são solitários e reclusos em suas próprias vidas e acabam fazendo amizade. A vida de Mei encara só piora e ela se volta para Yi e planeja sua fuga para as montanhas. É um filme de 2011 e ele é baseado em um livro ilustrado, Starry, Starry Night, de Jimmy Liao, lançado no Brasil com o nome Uma Noite Muito, Muito Estrelada. Splash Splash Law. Dan B. é um estudante colegial que tem uma bilhete especial. Li permite se transportar para qualquer lugar em dias chuvosos. Ela está se preparando para o exame acadêmico, mas não consegue lidar com a pressão e foge para um parque infantil. Sem saber o porquê, ela entra em uma poça e acaba sendo transportada para o período de Oceão. Lá, ela conhece Yi Dong, um jovem rei do período de Oceão. Que está em uma situação difícil devido a seca e uma propagação de uma epidemia. Que é o drama de 2017 pela MBC, que tem dois episódios. A Higda School é uma escola não apenas para alunos talentosos, mas também é um programa de subdotados. Uma classe talentosa acompanhada de alunos especiais. Foi escolhido para estudar neste programa o Jovem Pan. O aluno do décimo ano da classe mais baixa. Passou repentinamente no teste de colocação de superdotado por um motivo desconhecido. E quando o grande poder que realiza todos os fãs vem com problemas. The Gifted é de 2017 pela GMM e tem 13 episódios. Pedimos mais uma vez que curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. E se você quer assistir a alguns dos dramas citados, o link está na descrição do nosso vídeo. Então é isso, dorameiros. Até a próxima. Tchau.